不不不不不不 como é que é malta? daquê é bomba na fofinha tiveram saudades migas? pois é malta já faz aquele calorzinho maroto já começamos a acumular suor aqui na prega das nalgas e isso quer dizer que o verão está quase E isso quer dizer que as férias estão quase aí E isso quer dizer que estou cá a fazer plantes com a grupeta e isso quer dizer que ok chega sempre estamos a começar o vídeo muito lá em cima temos que E por isso o tema de hoje são Tipos de amigos de férias Em 3, 2, 1 Go! Onde é que estás? Estou mesmo chegando Mas quanto tempo é que demoras? 10 minutos, 15 minutos o quê? 15 minutos no máximo Portanto estás neste momento dentro do carro A dirigir-te por aqui? É isso? Sim! Estou a falar sério A sério? Estás no carro É vibra aqui Aham Juras? Aham Juras por Deus? Eu não acredito mas sim Juras pela tua mãe? Pela minha mãe Trato de sangue Estou a dizer Eu nem estou a ouvir barulho de trânsito Aham Bipip Brrrrum Ah, ah, isso é Fatality Tu me estás a coxar com a minha cara Confia, puta Entramos pelo lado Shhh Boito para fora Isto é tudo uma questão de atitude, entende-se? Confiança A gente vai entrar pelo lado Que eu já Es completamente Vá Você disse com esse sapato de pele pilinha não íamos entrar Arranja uma camisa O que é que é este cabelo? E vamos chamar para emanadas até a festa da mangueira? Não vai Eu não te disse para dizer que estavas com elas, se eles perguntarem que coisa vocês não ficam, ai, 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 não, 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 não houve atitude, não houve atitude, estás na guest list, tu dizes, estou sim senhor, não está, problema vosso, oh, queixo erguido. O amigo Sangsuga, também conhecido como Cravas, Abutra, Chulo do Catano, esses termos de amizade, eles já têm este histórico de anos e anos e anos para trás, por isso qualquer pedido novo é tipo, Ai, a puta, tens um cigarro, eu vou comprar um maço a seguir, estou-te a dizer. Uma pessoa sabe que vem um pedido porque a frase começa sempre com, ai, ai, orientai uma boleia para a praia, aqui ó menino. Ai, a puta, orientai a dinheiro para uma jola, eu pago depois, eu juro. Não pode ver ninguém comer nada, tem que ir lá cobiçar um bocado. Ai, isso é uma bola de berlê, ai, daí uma trinca, não. Uma pessoa fica a sua versão super carreira. Ai, é complicado gerir. Esta amiga é fácil de detectar ao longe porque tem sempre um namorado ou um amigo lacaio a tirar-lhe 797 tentativas de fotografia. Para ela depois fazer o amor com o Instagram. Ui. E esse exercício está ela por ela com uma aulita de insanity. You know? Oh, calma. Está tudo, 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 tudo. Gosto, gosto. Falta um quadrado. Está tudo, sim, sim. Está? Está bem? Bonito. E a amiga espira a cueca do biquíni para dentro dos entrefolhos do rego. Esfrega-se nas cabanas dos pescadores. Sai de lá com farpas de madeira espetada e não bebe. Esfrega-se em rochas pontiagudas. Aquelas poses anti-naturem que parecem gazelas veridas. Citação do príncipezinho. Hashtag blessed. Deita-se à beira-mar e rebola-se na reventação. O que dá imenso jeito. Depois vê uma onda mais agresta, enrola a pessoa e devolve-a com 1,5 kg de areia acumulado naquele saquinho do pipí. Que é super elegante. Parece um saquinho de lavanda para ter na gaveta. Sempre a dar ordens nazis ao namorado ou à amiga que está a fotografar. Não teres de cima que apanhas a solito, sou. Ela obedece. Tipo marioneta. Já desidratado e rosto calor. Coitado. Esta é aquela amiga com um pavor total a apanhar sol na hora do cancro. Que é sensata, de resto. Então, vamos a isso. Faltou-te espalhar... Aonde? Aqui? É mais aqui. Aqui assim? Aqui? Aqui? É. Já está? Está ok. Já está. Está ótimo. Sabe aquela amiga que faz tudo o que é humanamente possível para não calçar o befo da sua toalha? E então escrevisa às pessoas ingênuas à volta dele. Sabem, não sabem? Todos temos um. E ui, que isto te enerva. Frase preferida. Já que estás em pé... Complete o espaço. Qualquer pedido do mundo. Já que estás em pé, traz aí uma rodada para a malta. Tinha uns petiscos para a malta. Pima, pima, pima para ligar. Não te importas. Eu não estou em pé. Estou sentada. Já que estás em pé, traz aí o protetor solar. Pode ser. Está na bolsa de dentro, dentro da bolsa da bolsa de dentro da bolsa da minha mala. Também não é aí. Afinal, não está nessa bolsa de disparate. Está naquela bolsa que está mais lá ao fundo, perto de Badajoz. Não te importas. Porque eu estou mesmo cansada. Ai, a putz. Já que estás em pé, se calhar levá-me as meras cavalitas para eu ir largar um torpedo. Deixas-me no trono, baixas as minhas calças e entretanto depois vais andando para o bar e pedes-me uns nachos. Ai, a putz. Isso era mesmo mel. Não te importas. Baixem o ar-condicionado. Já estou a sentir a garganta toda arranhada. Estou a queimar os pés na areia. O pior da praia é este vento. E a areia. Quando a água do mar atinge aquela zona crítica... Olha, batamos. São oito e meia, malta. Vai uma corridinha. Não, obrigada. Vou fazer um batido de... Ei, ei, ei. Gosto espirulina, curcuma, canha, amor. Prefiro a água, sabes? Não, obrigada. Agora gostei mesmo de palitos de cenoura. Férias, mas uma pessoa não pode desleixar, não é? Aqui temos um certo excesso de chitação com as coisas banais, não é? Bora comer uns lá. Vou pedir três bolas. Vou pedir três bolas. Nheques. Olhar. Ganhei. Cala, estou com quem diz aqui. Aquele cara que eu falei. Quem é que vai tomar a mona? Seu é o país, eu faço aqui todos. Chocos de veneno para todos. É aquele amigo que faz sempre um bigode como a áliga do mar e que não sabe comportar perto de um colchão de piscina. Tem sempre que o virar com quem quer que esteja lá em cima. Pode ser uma tia avó velha que não queria molhar o cabelo. Que elas nunca querem. Sempre para fingir que faz o amor com flamingos insufláveis. Esse é o nosso amigo. Mas é um bom coração. Traz um casequinho pelas costas que à noite fica fresco. E creme na cara puseste. Sim, mas usaste fator quantos? Fator 15 é igual a nada. Cuidado com essa loiça que esta casa é alugada. A gente vai ter que pagar a calção. Levas daqui 5 euros ou empreste. Quantas vezes tem que lembrar faz fio dental? Pronto, eu estava a falar do dos dentes, mas o dessa menina também dá. Este amigo não deixa a mesma música mais do que 5 segundos. Quem é que nunca fez uma road trip com um destes, não é? E pior, salva as letras todas de cor. E as coreografias também. E as vezes depois fazes uma perninha como DJ de festa da aldeia. É que é muito intenso. Uma pessoa só cria um pouco de silêncio. Está tudo bem aí atrás ou o quê? Sabe aquele amigo que não consegue entrar na água normalmente com um pé a seguir ao outro? Não sabe. Queitado. Não senhora, ele vai correr lá do fundo como se tivesse a fugir de um arrastão. Entra na água em sprint Mitch Buchanan. Alto chapão acrobático na reventação. Pá, pá, pá. Fica com o peito em carne viva. Finge demência. Mas isso não o impede de sacudir o cabelo como se fosse um labrador. Mesmo os carecas já não têm cabelo. É como se tivessem perdido um braço na guerra. Fazem na mesma porque ainda sentem que está lá. Alguém tem que vos dizer a verdade, malta. Isto não impressiona as ladies. Não, não. Está bom. Nós estamos demasiado ocupadas a dar mergulhos assim. É pá, é um gajo que está cansado. São muitas noites. Mas vamos lá só ver uma jola. Uma jola e vazamos. Um gajo volta, o deita cedo. É pá, vamos lá. Meia horita. Meia horita. Onde é que era o nosso toldo? Onde é que era o nosso toldo? O que é aquilo? A Dória del Mar? Já andei demasiado. Aquela amiga que fica encarregue de cozinhar porque de todos é o menos péssimo. E serve os pratos cá de cima, tipo cantina de prisão. Mas trabalha muito bem o marketing da emenda. Na emenda para hoje temos noodles de pacote aromatizados com frango e duas ou três ervilhas. Há que dividir para dar para 17. No jantar temos argamassa de arroz queimado por baixo com uma caminha de atum de lata. E amanhã, calma, massa com massa, fusilli com tortellini. Que são os restos que sobrou. E um complexo vitamínico que é para não apanharmos escorbuto. Sabe aquele amigo que até hoje ainda não entendeu o conceito de férias e pura e simplesmente não sabe estar sem fazer nenhum. E então está sempre para preparar atividades dinâmicas na praia. Está tudo quase, quase, quase a adormecer na toalha. E vem o gajo. Bora aí jogar umas raquetes, malta. Atira conchas às pessoas a dormir. Tens dedos em nariz. Bora enterrar o tojó. Quem é que aguenta mais tempo em pino, hã? Sempre para fazer juninhos. E bolizas com montes de areia que já sabemos que é para jogar coisas e nós não queremos. Nós não queremos estar guiando-os. Sabes que o berbigão é um molusco bivalve. E há mais de 200 espécies diferentes no mundo. Que incrível. Desculpa para interromper os linguados. É essa moçoila. Por falar em linguado, é um peixe interessantíssimo. É um peixe pleuronectiforme. Porque tem os dois olhos no mesmo lado da cabeça. É mesmo... É, meu, eu estou aqui no meio do mar. Não é? É curioso, não é? You know that we are latinos. We're very calientes. And very hot as well. É... And you know what they say about the average size of the Portuguese. Latinos. Na verdade, o tamanho da genitalia portuguesa está alinhado com a média mundial. São 12, 13 centímetros. E a tua até está abaixo disso, que eu já vi na balneária. Olha que fofo! Mas nós gostamos deles assim, malta, porque os amigos não têm defeitos. Têm feitiços. Não é verdade? Espero que tenham gostado, malta, que comentem e que partilhem com os vossos companheiros de férias. E venha daí esse verão. Cheers, malta! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Isto é esquisito aqui. Tudo assim! Ok, chega. Estou a suar e o bigode está a descolar. Tu não era, tu não era, tu não era, tu sou eu! La 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 la! Eita! 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 Ok, chega! Ok, chega! Eita, amora mãe, o que que dá? Pode ser! Confia, puto! O bigode está a sair! O que que quer não é? Expecto que é o... O que que é o Bigode? Ok, chega! Chega o... O que que é o compasso? O amor que não é brincadeira! Tchau, tchau, tchau